Oi gente, eu sou Maria Cecília do Blog Fab de Livro e hoje temos um unboxing. Roda a venda pra vocês acompanhar direitinho o que temos pra hoje. Bora! O pacote que eu vou abrir vai ser esse aqui, que chegou da editora Porto de Lenha. Tô muito encerrada pra saber o que eles trouxeram pra nós, então acompanha. Chegaram pra gente esses dois livros aqui e eu vou mostrar direitinho eles pra vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, Quando o Amor Acontece, da Jéssica Nayara. Tá aqui a capa pra vocês. Lombada. Contra capa. Diagramação. Orelha da contra capa. E a contra capa. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, Tereza, da autora Geise Stéfani de Oliveira. Tá aqui a capa pra vocês. Lombada. Contra capa. Orelha da capa. Diagramação. Orelha da contra capa. Eu fiquei bem curiosa pra conhecer mais sobre esses livros e ler sobre ele. E também a edição está muito linda da editora Porto de Lenha. E também é um assunto de romance. Adoro romance. Fiquei muito curiosa pra conhecer esses livros. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal do Fé. para continuarmos crescendo mais e mais e mais. E lembrando. Vou deixar todas as redes sociais da editora aqui embaixo pra vocês conferirem. Então foi isso. Um grande beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.